Boa noite, boa noite, eu sou o bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória da noite. A noite vai chegando e nós vamos contemplando as grandezas de Deus em todos os detalhes. A sua vida é especial para Deus, você tem valor da presença de Deus. O Senhor tem contemplado o teu sofrimento, as tuas dores, as tuas aflições, as tuas angústias. Deus tem visto tudo que você está vivendo e te trouxe até aqui nesta noite para falar com você, para te abençoar, para te dar a vitória, porque a tua situação não termina assim. Deus está escrevendo a sua história. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a se alegrar. É mentira do inimigo de nossas almas, quando lança pensamentos pessimistas, dizendo que acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, tentando lhe mostrar um caminho sem volta, um beco sem saída, uma situação sem solução. Mas Deus reservou esta noite para te abençoar. Você vai vencer assim, essa tempestade, esta adversidade, esta enfermidade. O mal não vai parar você. Fique comigo até o final deste momento de fé, porque antes de estar orando por você e pela sua família, eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite. Mas antes de meditarmos nesta palavra e orarmos juntos, eu convido a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, a se inscrever agora. É muito importante que você se inscreva. Esse canal de palavra mais oração tem crescido cada dia, graças a Deus e a cada um daqueles que têm participado conosco. Deixe o seu like, ative também o sininho das notificações para sempre receber uma notificação e participar conosco. Deixe o seu pedido de oração, escreva nos comentários abaixo, seu nome, o nome de sua família, seu pedido de oração que eu estarei clamando por você diariamente. Também escreva a palavra profética. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra desta noite. Salmos 27, versos de número 14. Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Senhor, que palavra poderosa, de grande autoridade. O salmista está deixando bem claro que ele havia decidido esperar no Senhor, se animar no Senhor, se fortalecer no Senhor. Em quem você tem esperado? Em quem você tem depositado a sua esperança? Você tem esperado no Senhor? Esperar no Senhor é confiar nele, é entender que ele vai cumprir tudo o que ele nos prometeu, mas é no tempo determinado por ele. Em Eclesiastes 3, a palavra nos diz que para tudo há um tempo determinado. O Senhor é quem determina. Ainda que o inimigo de nossas almas tenha lançado palavras de derrota contra a sua vida, ainda que obras malignas tenham sido lançadas para destruir tua família, teu casamento, os teus sonhos e a tua saúde, ainda que o mal tenha determinado a tua vitória e o teu fracasso, não surgirá de efeito. Porque nesta noite, o Senhor já determinou a sua vitória. O Senhor já determinou o seu milagre. E o que nós devemos fazer é clamar a Ele, confiar nele e esperar no Senhor. Ele vai agir. Ele vai entrar com justiça. Ele vai mover o sobrenatural. Ele é Deus. É Ele que governa sobre tudo e todos. É Ele quem tem o controle nas mãos. É Ele que faz e ninguém pode desfazer. Ele mesmo disse em Jeremias 33, 3, clama a mim. Respondestei. Nós vamos clamar a Ele. e Ele vai fazer segundo o seu propósito. Segundo a sua vontade. É segundo a vontade dEle. É segundo o tempo que Ele determinou. Porque a Bíblia mesmo diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Espera no Senhor e a vitória virá. Ele te trouxe até este momento de fé nesta noite para lhe dizer através da palavra. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Não desista. Não desista. Espera no Senhor porque o teu milagre vai chegar. A porta vai abrir. Haverá cura. Haverá restituição. Haverá libertação. Haverá milagres. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, milagres acontecem. O sobrenatural vem. O que é impossível se torna possível ser. Você crê nesta palavra? Então escreva eu esperarei no Senhor e a minha vitória virá. Vamos orar? Antes de orar, já compartilhe agora com cinco pessoas. Cinco pessoas. Este momento de fé. cinco pessoas que você ama. Tem cinco pessoas que você ama agora, neste momento, que está em casa, aflito, angustiado, enfrentando lutas. E Deus vai usar você agora como instrumento de Deus para enviar este momento especial para cada um deles. E eles também serão alcançados pela palavra mais a oração e terão resultado de vitórias em sua vida. Prepare o seu coração porque nós vamos vamos clamar a Deus agora. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, é nesta noite que nós clamamos, que nós buscamos a Tua presença, a Tua face. Senhor, ó Pai, Tu sabes que não tem sido fácil para a Tua filha, para o Teu filho. este homem que tem se isolado, se sentindo incapaz de vencer as lutas, se sentindo sozinho, mesmo em meio a uma grande multidão. Esta mulher, ó Deus, que está em lágrimas agora, porque está sentindo a Tua presença, está sentindo o Senhor falar com ela poderosamente. ó Deus, ó Deus, traz o bálsamo aos corações, o refrigério, alegria na alma, ânimo, disposição para vencer, aumenta a fé do Teu povo, ó Deus, que clama, fortalece os que estão fracos, alegra os que estão tristes, com a Tua presença e com o Teu poder. Senhor, eu apresento agora todos os pedidos de oração, essas vidas que são diariamente diante de Ti, ó Pai, clamando, Senhor, dá vitória a Mônica Menezes e família, Deus da Bíblia, a vitória de Enilson, Aline, Fernando, Isaac, Miguel, Lohane, Brian, Isabele, Carlos, Larissa, Marcos, Márcio, Ivo, dá saúde aos que clamam a Deus, Senhor, abençoa de Milza Braga, a Cleusa Maria, o Tadeu, a Ivanilda Cavalcante, a Maria da Luz, o João Carlos Barbosa, da Vitória, Senhor, a Dionitica, John Isabel, a Lorena Souza, da Vitória Benedito, Antônio, o João Vítor, Senhor, entra com providência na vida do Cícero, abençoa, Senhor, o Reinaldo, a Beliene Santos, o Edivaldo, a Carina, o Guilherme, o Davi, abençoa, Senhor, a Carol Santos, da saúde a Tua filha, ó Deus, Deus poderoso, clamamos e confiamos no Senhor, abençoa os nossos irmãos do futebol de Várzea, no Ceará, prospera, Pai, renova as forças dos Teus filhos, abençoando com poder e autoridade, abençoa o Francisco de Assis, abençoa o Rick, Senhor, da Vitória, o Rick, o lar, a família, com poder e autoridade, Deus da Bíblia, Deus da Bíblia, abençoa, o Senhor, o Marcelo, abençoa, o Senhor, a Vanessa, o Marlos e a Maíra, a Ana Lécia Araújo, a Patrícia Ericeira, a Laíra e Joaquina, abençoa a Patrícia, o Alex, o Samuel, abençoa o Senhor, Ruth Bernardes e família, ó Deus de livramento, abençoa Cleozenir e família, o Edmilson Martins e família, a Maria do Amparo Pereira, a Maria Aparecida, Deus da Bíblia, abençoa a Senhora Rose, Janiqueli Santos, a Vanessa, o Marlos, a Maíra, a Valério, o Edilson Elias, a Eduarda, a Silvânia, o João, Andresa, o Paulo, liberta a Alessandra, Senhor, com poder e autoridade, abençoa a Margarete, o David, o Denis, ó Deus, abençoa o Fabiano, o Regucinho, o Valzira Silva, a Júlio, o Ranieri, a Rafael, o Rogério, a Alia e o Davi, a Dessio, o Carlos e a Patrícia Nascimento, a Silvânia, abençoa a Senhora, a Cleusa Maria, dá vitória e saúde ao Tadeu, Senhor, abençoa a Eliton Feitosa, a Ana Paula, a Abigail, Senhor, nós ministramos a Tuas bênçãos agora, sobre todas essas vidas, sobre todas essas famílias, em o nome do Senhor Jesus, amém, e amém, você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé, com alguém que você tanto ama, e não se esqueçam, que palavra, mas oração, o resultado, é vitória.